Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você está no The Games Brasil, eu sou David Nunes e estamos aqui para falar de Titan Arena galera, esse jogo que já está com o lançamento aí batendo na porta né, muitas dúvidas dos inscritos, quero agradecer a todos vocês que tem comparecido, tem compartilhado os vídeos, tem comentado, tem participado, a todos os interessados em fazer parte do meu time, em integrar o meu clã né, que nós vamos montar um clã aí para jogar, para tentar ganhar dinheiro, para tentar, não, nós vamos ganhar dinheiro, dinheiro junto, vai ser um time vencedor, antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês que tem comparecido, alguns help em relação ao som, eu tenho recebido muitos feedback, David o som não está legal, precisa melhorar o som, galera pensando nisso, nós já começamos a trabalhar no som, tá bom, já comecei a mexer no som, eu acho que isso é muito importante, o som tem que ser convincente, o som tem que ser agradável, então você vai notar isso a partir desse vídeo, que o som já está diferente, o som já está bem melhor, e vamos trazer novidade para vocês em relação a se ter também, David, quanto que vai custar para jogar o Titã Arena, tem muitas perguntas né, quando que vai lançar, eu já soltei um vídeo galera, se você ainda não assistiu o card está aqui em cima, acessa para você conferir, as Tetã Box vão começar a ser vendidas amanhã dia 15 galera, e vão custar entre 100, 200 e 1000, mas David, entre 100, 200 e 1000, como assim, qual a moeda, qual o valor exato, vou explicar para vocês, calma, Então, quero pedir para você, se você chegou até aqui, você não caiu de paraquedas, você é casca grossa, você quer crescer no Titã Arena, você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar sem investir, eu falei para vocês, é possível ganhar dinheiro aqui sem investir no Titã Arena, dá para jogar no modo free e ter uma lucratividade, e eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal, você vai se inscrever, e vai me ajudar muito se você deixar aquele joinha, deixa o joinha para mim aí, que isso ajuda bastante o canal, a continuar crescendo, Somos os primeiros colocados aqui no ranking, né, quando se fala em Titã Arena, meu canal é o primeiro no YouTube, e eu devo isso a você que assiste, é você que prestigia os meus vídeos, beleza? Vamos lá, vamos falar de valores do Titã Arena, quais os preços das caixas, quanto vai estar custando, eu falei para vocês, você está curioso, né, você chegou até aqui, você quer saber os valores, então vamos lá galera, vão custar, as caixas comum, tá, 100 bus, o que é 100? É 100 BUSD, é 100 BUSD, 100 BUSD, mas o que é 100 BUSD desde? É uma moeda, é uma criptomoeda que foi baseada no dólar, lembrando que as vendas das Tetan Box começam amanhã, dia 15 de novembro, às 9 da manhã, e vai ficar valendo até o dia 17, exatamente até ao meio dia do dia 17, após isso, os preços devem começar a oscilar, devem ficar mais caras, eles vão vender até o dia 17, depois provavelmente eles vão parar de vender, vai vir uma nova oferta com preços diferenciados, mas David, vai custar 100 dólares a caixa comum? Sim, e quanto vai custar a caixa épica? A caixa épica galera, vai custar 200 dólares, ou seja, vai custar 1.330 reais, quanto vai custar uma caixa comum? Vai custar 100 dólares, ou seja, 565 reais, caracas, tudo isso David? Sim, mas para quem achava que ia custar 1.000 reais um boneco, tinha muita gente perguntando, David, mas tudo isso? Vai custar tudo isso? Sim, porque tem pessoas perguntando para mim, David, será que eu consigo comprar um boneco, comprar um guerreiro com 1.000 reais? Vai comprar com menos, você vai comprar com 565 reais, lembrando galera, que esse é um valor do início do jogo, esse valor pode subir muito, uma caixa comum pode vir a custar 1.000, 2.000 reais, vocês esqueceram, vejam bem o exemplo do Axie Infinity, hoje para você comprar um time, um timezinho para iniciar no Axie Infinity, são necessário mais ou menos 7.000 reais, eu falei 7.000 reais para iniciar no Axie Infinity, para iniciar nesse jogo que promete ser o maior hype dos NFTs do mercado e dos últimos tempos, você vai precisar de exatos amanhã, exatos 565 reais. David, mas quanto vai custar uma caixa épica? Caixa épica galera, 200 BUSD, ou seja, 200 dólares, 1.335 reais para você comprar uma caixa épica, beleza? Mas David, uma caixa épica, então vai ser tudo em dólar? Não galera, vai ser em BUSD, em BUSD, beleza? Você vai comprar dentro da carteira lá da Metamask, é uma criptomoeda, é uma moeda digital, vai ser em BUSD. Quanto vai custar as legendárias? Nossa galera, aí é cruel, viu? Aí é cruel porque é uma quantidade ilimitada, é o token do jogo, beleza? Então essas vão custar muito cara, não se assustem, mas vai ser mil, mil David, mil dólares? Não galera, não vai ser mil dólares, serão mil tetacões. E até a data que eu gravo esse vídeo para vocês, a tetacões está custando 9 dólares. Vai ser mil tetacões para comprar uma caixa legendária. Eu estou falando de 9 mil dólares, é isso mesmo. 9 mil dólares para comprar uma caixa legendária, ou 49 mil reais. Essas caixas serão limitadas, ela vai ter um número limitado, então quem comprar vai poder vender lá na frente muito caro. Detalhe galera, esse vídeo não é um vídeo de incentivo a investir dinheiro, eu não dou dicas de investimento, tá? Eu não recomendo ninguém a fazer investimento. Eu vou jogar no modo free, no modo free sem investir nada. O único investimento que eu vou fazer no jogo é com a moeda que eu vou poder farmar com o personagem gratuito. Eu pretendo reinvestir esse dinheiro dentro do jogo e comprar o meu herói, uma caixa aí lá na frente. Já que vai ser possível comprar as caixas épicas e as comuns com a boost. Então o que é que eu vou fazer? O que eu ganhar dentro do jogo eu vou juntar para tentar comprar uma caixa comum e depois futuramente comprar uma caixa épica. Mas eu descarto totalmente a possibilidade de comprar uma caixa legendária. Isso é para quem tem muita grana, para quem não conta com o dinheiro. Detalhe, eu não incentivo ninguém a investir, beleza? Esse é dinheiro de um carro, gente, R$50.000. Mas cada um tem seus propósitos, tem a forma de investir. Eu pretendo ganhar dinheiro sem investir nada. Então, falando para vocês como que ficou. Lançamento das TETAMBOX. Amanhã, dia 15, às 9 da manhã. Oferta válida até o dia 17, meio-dia, beleza? Quanto vai custar para começar? Para começar com a caixa comum, em reais, R$565. Quanto vai custar para começar com a caixa épica? Vai custar R$1.335. Quanto vai custar para começar com a caixa legendária, David? Vai custar R$49.000, beleza? Então, esses são os valores para você iniciar no Titan Arena, se você quiser comprar caixas. Se você não quiser comprar, vai como eu, vai no Model Free. Tenta que você vai conseguir, certamente. Lembrando, se você gostou desse vídeo, se você curte, entra aí no meu time do Telegram. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, já tem o número do Telegram. Manda lá a mensagem que eu estou adicionando vocês. E você vai fazer parte do grupo do Telegram. É um seleto grupo fechado para a gente formar time para ganhar dinheiro aqui no Titan Arena, beleza? Lembrando que amanhã, dia 15, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês sobre o lançamento da Titan Arena. Teve um lançamento antecipado novamente, galera. A data de lançamento mudou, tá? Mudou mais uma vez. Vai ser antecipado de novo o jogo. E amanhã eu trago para vocês a nova data de lançamento que já bateu na porta aí. É só questão de você esperar. Fica na porta porque já bateu. É só você abrir. Se você ainda não fez o seu cadastro, galera, é preciso fazer o cadastro para ser notificado para baixar o jogo. O jogo não vai servir a versão que você instalou. Você vai ter que baixar o jogo novamente. Então, aqui na descrição do vídeo, tem para você o link para você fazer o seu pré-cadastro para iOS, Android e PC. Vai precisar baixar o jogo de novo. E é importante que você faça o seu cadastro para você ser notificado e você poder jogar Titan Arena logo no lançamento. Vem comigo que juntos vamos formar um time imbatível. Se você gosta do vídeo, comenta, participa, se inscreve e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal. Deixa o seu like para que você receba mais vídeos como esse. E aí E aí E aí E aí